Olá, na entrevista de hoje eu recebo a professora Driele da Uni Goiracá, a profe DRI, né? E ela vai conversar conosco sobre o vestibular de inverno que tem provas diárias e ó, tá sim bombando de curso, não apenas de graduação, como também de pós-graduação e vem novidades por aí. Seja bem-vinda, profe. Muito obrigada, obrigada pelo convite e venho trazendo lá da Uni Goiracá algumas informações, novidades. Oba, a gente gosta de novidades. Muitas novidades, principalmente nos cursos da área da saúde, trazendo inovações. A Uni Goiracá tem muito, isso muito evidente, é muito forte, trazer inovações, tudo de acordo com o mercado de trabalho, né? E sim, estamos com as inscrições do vestibular abertas diariamente. Olha só, todo dia você pode fazer a sua inscrição e pode prestar a prova também. Exatamente, então as nossas provas, elas são digitais, elas são ofertadas todos os dias, não tem custo algum, 100% gratuito. Quando você fala em provas digitais, significa o quê? Que eu vou fazer o meu vestibular pela internet? Pela internet, isso. A Uni Goiracá oferece essa modalidade da prova, do vestibular, para que você possa fazer no seu horário, com o seu agendamento, conforme a sua disponibilidade. Então nós temos essa flexibilidade. Mas também se o acadêmico, o nosso futuro acadêmico quiser ir até a instituição, utilizar alguns de nossos laboratórios de informática, os nossos computadores, eles podem também agendar a prova e nós vamos ter lá a nossa central de avaliações acompanhando esse processo. E é bacana que você vai e já conhece toda a estrutura, né? Já vai, já conhece a nossa estrutura, com novos investimentos, laboratórios super modernos, cursos hoje com 4 anos, nossos cursos da área da saúde hoje estão sendo ofertados em 4 anos. Então a mesma carga horária, mas com um tempo reduzido, justamente pensando nessa flexibilidade, nessa demanda do mercado do trabalho, pela procura de profissionais sempre qualificados. Temos cursos presenciais e também EAD. Temos cursos presenciais e EAD. Então eu trago algumas informações que nesta campanha de vestibular, as aulas iniciam em julho, agora, de 2024. Lembrando que as nossas provas, elas são digitais e acontecem o tempo todo. Nós temos 12 cursos de graduação, 15 cursos de pós-graduação na modalidade presencial. E no EAD são 55 cursos de graduação e 171 cursos de pós-graduação. Lembrando ainda do nosso mestrado profissional, que é na modalidade presencial. Olha só, opção não falta. Tem para todos os gostos, né? Ter vontade de estudar, porque há facilidades em pagamento, né? Facilidade de pagamento, flexibilidade de horário. As nossas aulas práticas, sempre, isso é uma coisa muito importante também, que as nossas aulas práticas, elas acontecem desde o início. O aluno sempre vai estar em contato com essa demanda, com esse, para aprender mesmo, já no primeiro contato, lá no início, no primeiro semestre, já tem, por exemplo, os cursos da área de direito. Hoje nós temos um núcleo de práticas jurídicas, que oferece, tem um convênio com a Justiça Federal e atende uma demanda, prestando esse serviço para a comunidade. Principalmente hoje, a busca maior é no setor previdenciário. Nós temos o curso de administração, hoje ofertado também com essa flexibilidade, porque o curso é presencial, mas a metodologia é híbrida. Os nossos alunos vão duas vezes por semana para a aula, então ele também tem o conteúdo EAD, que ele pode participar de casa. E a novidade, né, nos cursos da área da saúde. Claro que lá na Uniguaracá, os cursos presenciais nós temos hoje odontologia, medicina veterinária, todos os cursos da área de gestão, infraestrutura, governança. Mas pensando na área da saúde, que hoje é uma crescente muito grande da nossa sociedade. Sim, agora a polo é um polo, né? É um polo, isso. E nós temos o curso de enfermagem, fisioterapia e farmácia, hoje ofertados em quatro anos. Então os nossos alunos, eles têm um ano a menos, mas existe uma concentração da carga horária, o aluno vai de segunda a sexta-feira para as aulas, tem as aulas práticas desde o início. Houve um investimento muito grande na nossa infraestrutura, justamente para a gente atender essa demanda e essa procura que está crescente cada vez mais. A Uniguaracá vem crescendo, a procura pela Uniguaracá está muito grande. Hoje nós contamos com a Policlínica Uniguaracá, que os nossos acadêmicos, a Policlínica oferta serviços à comunidade, da fisioterapia, de enfermagem, psicologia. A maior hoje Policlínica Universitária que nós temos na região, em relação a espaço e estrutura. Os nossos acadêmicos estão lá sempre supervisionados pelos professores, tanto da gradação quanto da pós-graduação, né? E prestando esse atendimento. O nosso curso de odontologia hoje, ele tem dentro da Clínica Uniguaracá 40 espaços individuais, 40 cabines de atendimento individualizado e que está ali a todo vapor, o tempo todo, os nossos alunos sempre contribuindo, os nossos professores muito bem qualificados, mestres e doutores, sempre participando de todo o processo e acompanhando muito de perto. E agora, mais uma novidade! Mais uma novidade! Ao lado da Policlínica, que fica localizada na Rua Senador Pinheiro Machado, no número, já conto para vocês, número paralelo ao alto da 15, né? É no alto da 15, no alto da 15, Rua Senador Pinheiro Machado, nós temos ao lado a clínica... Paralela à Rua 15 de novembro, que hoje, naquele trecho lá, é Avenida Deputado César de Suestes, né? Isso, exatamente. E ao lado da Policlínica Uniguaracá, hoje nós temos a Clínica de Atendimento Veterinário, que já começou a fazer a prestação de serviço. Os nossos acadêmicos de medicina veterinária também participam, nós temos os médicos veterinários que fazem os procedimentos lá, já está ofertando esse serviço. Quem quiser castrar aqui hoje o grande gargalo, acho, principalmente Guarapava e municípios aí no entorno, que a gente sempre está acompanhando, são a grande população de cães de rua, né? De cães de rua, exato. Então, as pessoas podem levar lá para castrar? Podem, funciona sim. Primeira coisa, entrar em contato com a clínica no número 3622-8681 para agendar o atendimento. A clínica não tem serviços gratuitos, mas com um valor bastante acessível para justamente atender a população de maneira geral. Então, vale a pena. São os nossos profissionais, os nossos médicos veterinários, também junto com os nossos acadêmicos da clínica veterinária, do curso de medicina veterinária. E também nós temos a nossa Fazenda Escola, então os nossos alunos super comprometidos, engajados com o curso. E a Uniguaracá oferecendo essa estrutura para o nosso aluno ter a melhor graduação possível, né? Bacana! E eu estou sabendo que parece-me que tem aí uma visita do MEC, né? Para novos cursos. Hoje, por exemplo, nós estávamos lá, correndo atrás, né? E duas visitas agendadas, o MEC está aí, os nossos cursos do EAD e do presencial estão passando por reconhecimento constante, principalmente do EAD, que é uma modalidade nova. Embora já há algum tempo, mas é uma modalidade nova e são vários cursos sendo ofertados. Imagina, só para essa campanha, nós temos 55 cursos de graduação, 171 cursos de pós-graduação na modalidade EAD. Então, essa visita é constante. Então, nós estamos sendo avaliados sempre. E estão todos seguindo a regulamentação, a legislação, tudo organizado da melhor forma para cumprir a lei e para oferecer o melhor serviço para os nossos acadêmicos. Prof, vamos relembrar, então? Vamos relembrar. Quem quiser prestar o vestibular, qual é o primeiro procedimento? Primeiro procedimento, acessa lá o site da Uniguaracá, uniguaracá.com.br. Pode entrar em contato também com o nosso telefone comercial 99102-2239. Tudo isso tem no site? Tudo tem no site. Joga no Google ali. Central de matrículas, nós temos o número do WhatsApp também lá, o pessoal está o tempo todo respondendo as mensagens no número 99133-4278. E no site, lá já entrou no site uniguaracá.com.br, já vai encontrar o layout lá do vestibular da Uniguaracá. Tudo na palma da mão, pelo celular. Sendo ofertado diariamente, provas digitais, sem custo algum, gratuito. O início das aulas agora é em julho de 2024, então o acadêmico já faz vestibular, já entra agora no meio do ano. Temos financiamento, prof? Hoje temos financiamento próprio, tem o financiamento do recurso governo e também nós temos ainda a entrada pelo processo do Enem. Então o Enem feito, o Enem utilizado. Com certeza. Bom, prof, queria agradecer a tua presença aqui, trazendo essas novidades. É muito bacana para a gente, a gente sente orgulho em estar sentado aqui e estar ouvindo as novidades. Eu acompanho a Uniguaracá, professor Soares, Janetinha, um abração. Desde o início de tudo, desde quando era ali no Colégio Belém. Aí você vai acompanhando. Quando era faculdade, Guaracá, hoje nós somos o centro universitário. Então você vai acompanhando toda essa evolução e isso enche a gente de orgulho. Guaracuava vai crescendo e a Uniguaracá cresce junto. Exatamente. Então fique ligado, escolha o seu curso, procure a Uniguaracá que você vai ter todas as facilidades, tudo de primeiríssima qualidade, excelência no ensino, né, prof? Exatamente. Então, bora lá, se aperfeiçoar, porque conhecimento é tudo. Basta querer, né? Basta querer e ter condições. E ter condições. Mas essas condições a Uniguaracá oferece. Exatamente. Então tá, mais uma vez, obrigada. Obrigada pelo espaço, por disponibilizar essa conversa agradável e a gente levar para o nosso pessoal, para a nossa comunidade, para a população de Guaracuava e região, porque o EAD hoje, os nossos polos EAD estão distribuídos em todo o Brasil, nós temos polos internacionais também. Olha aí, ó, que chique. Então, só crescendo, Uniguaracá sempre para frente. Olha aí só, então a oportunidade está aberta. Lançada. Bora lá fazer o curso. Quem sabe algum dia você pode ser um destaque, você pode estar sentada aqui do meu lado, conversando comigo sobre uma grande conquista. Exatamente. E ainda, o pessoal pode acompanhar pelo nosso canal do YouTube, nós temos todas as sextas-feiras o lançamento do nosso podcast. Olha, olha aí, ó. Então, o podcast voltado para a área da saúde, atualidades, tem o podcast do Direito, o Faz Direito, é o nome do nosso podcast. Sim, assisti o último. E o da AgroVibe, que pega o pessoal da veterinária e agronomia. Olha aí, então, ó, tudo ao alcance da sua mão, não é? Só acesso celular, né? Estamos aí tudo conectados. Tudo conectado. Então, tá bom, oportunidade aberta. Obrigada a você que nos acompanhou. Fique ligado no seu canal, também no seu portal, www.redesuldenoticias.com.br E aí